Saudações, eu sou o André Silva, vem fazer uma consulta conosco com as cartas Buzi Tarô, número 5532991848102, vamos te ajudar da melhor forma possível, trabalhos espirituais também, oração da mudança de pensamento e virar a cabeça, vamos lá! Na noite saliente, Dona Rosa Negra apareceu com olhos profundos, segredos, ela conheceu seu encanto envolvente, como a lua brilhar, desceu magia no coração a pulsar, o homem decidido, firme em sua vida, firme em sua visão, Dona Rosa Negra semeou transformação, com palavras suaves, como brisa tocar, mudou ideias, faz o pensamento dançar, em seu jardim, flores de persuasão, Dona Rosa Negra cultivou a convicção, caminhos que eram rochas, agora são floridos, a mudança nasceu, nos versos compartilhados, Dona Rosa Negra, a poesia encanada, despertou no homem uma nova jornada, do escuro ao claro, do não ao talvez, seu dom de mudança como sementes fez, assim sob o manto da Dona Rosa Negra, o homem dançou, a mente se abre e se entrega, no poema da vida, o pensamento se redesenha, Dona Rosa Negra, a música que transforma e amanheça, seja feliz na sua oração, faça e vamos ver as mudanças, vai fazer uma consulta de trabalho espiritual conosco, 5532-99184812 é o nosso WhatsApp, axé.